Aleluia Jesus Glória a Deus Quando lhe faltarem forças Para prosseguir Ouça a voz de Jesus Que te diz assim Que não é o fim Não é o fim Segura a luz em tuas mãos O Pai está Creia isso tudo logo Vai passar Segura a luz em tuas mãos Nos braços do Pai Não temerei O Pai está cuidando de você Não importa a situação ou circunstância O Pai está cuidando de você Segura a luz em tuas mãos Segura a luz em tuas mãos O Pai está Pois eu sei Pois eu sei que me guardas Posso te sentir 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 O Pai Sentir O Pai Eu sei que estás aqui Cuidando de mim 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 Amém 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 Legenda Adriana Zanotto